Olá pessoal, tudo bem? A gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Diz meu irmão! E aí pessoal, beleza? E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo da nossa série Survival, né Arthur? Sim! E hoje a gente vai fazer uma coisa muito importante, que é procurar um terreno, né Arthur? É! Mas para o... Ai Arthur, que isso! Mas por que procurar um terreno? Bom, eu e o Arthur a gente decidiu que a gente não quer mais morar nessa vila toda feia. Ai Arthur, para de me bater! A gente decidiu não morar mais nessa vila feinha, né Arthur? Olha a minha árvore, eu vou plantar minha árvore. Beleza! Olha a minha árvore. Aí a gente vai se mudar, né Arthur? É! Aí eu e o Arthur a gente já tem alguns blocos que é pra fazer nossas casas, né Arthur? E hoje a gente vai achar o terreno. E se a gente conseguir achar um terreno, a gente já começa a fazer a estrutura de nossas casas, né Arthur? É! Então bora lá! E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Então bora lá, calma aí, bora aqui. Aqui. E gente, eu tô percebendo, né? Assim. Que em muitos vídeos os comentários estão ficando desativados. Não liguem porque isso aí é uma regra do YouTube, né Arthur? É! Ok? Então bora lá. A gente não vai... Ai Arthur, que isso me dá três tapadas com uma espada e ainda fecha a porta da minha cara. Eu tô pegando aqui mesmo. Ai... Faz abóbora, né? Gente, porque eu vim em um village... É, nem para! Tu me bateu três feitos. É, nem para! Pronto, tá aí. Tá bom, chega. O Arthur vai trocar a abóbora por esmeralda. É. Então bora lá. Eu vou esquentar a comida porque a gente tá em falta de comida. Pronto. Agora cadê o que ele viu? Aqui. E eu e o Arthur, a gente já tem alguns blocos, né Arthur? É. Que antes de começar o vídeo em off, né? A gente... Catou já algumas coisinhas. Eu peguei várias desse negócio aqui. Peguei esse aqui também. Eu peguei um monte de coisa. Só isso que eu sei. Por isso que meu machado tá acabando. Como é isso? Você vai ficar quietinho? Será que eu pego dessa madeira aqui? Eu vou pegar dessa madeira aqui. Sabe, Arthur? Vou pegar dessa madeira aqui. Aqui, a gente coloca isso aqui. Aqui, as florzinhas amarelas. Aqui, aqui. E aqui, ó. Prontinho. Cana de açúcar. A gente também, gente, quer fazer, tipo... É... Uma mini... Uma mini vigilância lá no nosso terreno, né Arthur? Uhum. Então, bora lá? Bora. A gente não conseguiu, não. Conseguiu, não? Não. Ok, beleza. Então, bora procurar um terreno plano. Que isso? É um village. O village vai morrer, village. Sai da plantinha. Gente, não se preocupem com esse barulho aí. Aham. Sai da plantinha, village. Então, vamos procurar, Arthur? Vamos procurar um lugarzinho. Calma aí, que tá muito longe. E eu já tô com fome. Eu também. É, 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 a gente vai deixar nossas coisas mesmo? Não, a gente vai procurar logo o terreno. Mas... Ah, mas não é melhor pegar logo essas coisas? Não, mas não vai dar. Nosso inventário não cabe tudo. Uai, vai só ter uma fome. E aí, a gente vai logo dando... Dando espalponte. Opa. Travessa rápido. Ai, ai, ai. Travou, travou. Travando, travando. Gente, eu tô quase perdendo. Eu já perdi metade das minhas vidas aqui. Por quê? Porque eu tô com fome. E aí, como tu me bateu, eu tô perdendo metade. Tá com quanto de fome? Tô com... Tô com cinco. Beleza. Você tem comida? Tem. Me dá aí. Aqui, ó. Mas, ó, eu vou separar aqui a comida, porque senão o Arthur vai comer tudo. Aqui e aqui. Então, três carnes pra ti e três carnes pra mim. Deixa eu pegar aqui. Ai. Galinha. Então, bora procurar, Arthur. Tem no planinho. Olha, eu acho que tu pegou de volta. Ai, Arthur. Que isso? Por que tu não pega logo os negócios? Eu acho que tu pegou de volta. Vem aqui. Nossa, a gente no segundo ano já tá lá. Vem logo. Deixa eu tirar a carne. Ih. Gente, o Arthur não tá devagar, é sério. Ó, tá. Peraí. Bora separar a carne de novo. Agora vê se consegue pegar a carne. Peraí. Pegou? Agora sim, pega. Calma aí. Trava a zanque. Ovelha. Morreu. Me bate aqui. Por quê? Só com a mão mesmo. Porque é assim que renegera a vida. Se alguém te bater, aí vai começar a... Arthur, tu não acredita que eu achei. A nossa casa antiga. Aham. Eu achei. Olha aqui onde ela tá, gente. Nossa casinha antiga. E se você não sabe o que foi que aconteceu, porque eu e o Arthur, a gente se mudou de casa. Eu já vou assistindo aí os primeiros episódios da série, né Arthur? Sim, eu fiz essa pontezinha à toa, gente. E pra que demoraia a trabalho, porra, Arthur, faça-se a ponte. Porque tinha dois afogados e eu estava com tridente, gente. Acredito, quase... Eu morri muitas vezes, mas eu finalmente consegui. Só que aí, o que adiantou? Não adiantou nada. Beleza, né? Fizimos assim... Eu vou pegar aqui... É isso aqui, ó. Pronto. Pegar areia. Sabe por quê, gente? Porque eu quero colocar vidrozinho na minha casa. Eu já tenho. O quê? Vidro. Trinta e um. Tem vidro? Uhum. Porque não, eu não tenho vidro. Tenho areia. Eu vou pegar só mais um pouquinho, só pra prevenir, né? Que caso sobre, ou quer dizer, talvez se faltar, né? É melhor pegar. Pronto. Agora, bora procurar um terreno. Bora atravessar. Ai. Atravessar, atravessar, atravessar. Atravessar rápido. O quê que eu... Ah, gente, eu pensei que era o zumbi pegando fogo, mas são só as Frozen. Coitada Frozen. É porque ela tem cor vermelha. E fogo, eu tenho cor vermelha. Aqui já eu tenho mais um. Mas eu vou pegar essa cana de açúcar. Quero ter uma plantação de cana de açúcar. Bora, tu pegar a cana de açúcar? Hein? Não, minha cana de açúcar morreu. Tu matou a cana de açúcar? Uhum. Só que eu peguei ela de volta. Olha a casa, tu. A tua, achei uma ravina. Nossa, vem aqui. Eu vou te dar TP que eu ia te pedir de novo. Eu não... Arthur, eu achei uma ravina. Ih, Arthur. Vem logo. Eu tô indo. Meu Deus, Arthur, isso aqui é uma ravina. Gente, eu não tô acreditando. Arthur, vem logo. É que às vezes eu orto é muito devagar. Vem logo, Arthur. Tô indo. Vou colocar essas coisas aqui no meu inventário. Teleportei. Cuidado pra não cair. Eu já fiquei preocupado. Porque quando eu me afastei pra ir pra trás, eu já pensei. Meu Deus, eu tô caindo. Tá, beleza, né? Tá bom. A nossa casa pode ser na ravina? Claro que não, né, Arthur? Calma aí. Deixa. Deixa. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Deixa. Não. Vamos cair na água. Ai, tá escurecendo? Tá escurecendo não, né? Eita, gente. Agora vai ser um pulo difícil. Tá escurecendo? Tem água aqui. É, né? Eu não vou te pular primeiro porque... Tem água bem ali. Quem vai pular primeiro porque um pode cair errado e isso deve ter pra ir pro outro. Eu vou cair, tá? Tem uma colissão? Aqui tem saco. Vai. Pula. Um, dois, três e... Ah! Cai! A slime tá bem atrás, gente. Eu vou matá-la. Calma. Três, dois, um e... Ai, 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 ai. Morreu? Não. Morre não. Olha, aqui tem ferro. Ferro, ferro, ferro. Ferro, ferro, ferro. Ah, ela tá em cima de mim. Olha, gente. Nós já somos uma ravina. Elie, socorro! O que foi? Tem uma slime aqui. Meu Deus. Morre. Morre. Tem uma slime bem ali em cima. Toma. Tá pulando, né? Toma. Morreu. Mas se não morrer, eu tô deixando, né? Morreu. E a tu agora que tá anoitecendo? A tu tenta não morrer que eu vou atrás das nossas camas. Não, eu já tenho uma. Mas tem só uma. Calma. Eu vou pegar a minha. Só não morre, tá? Tá. Tá. Eu vou ficar deitada aqui pra os monstros não me pegarem. Não morre. Arthur, pelo amor de Deus, não morre, tá? Já pensou, gente? Se dava pros monstros nos atacarem quando a gente tá dormindo? Arthur, já sei. É... Dorme aí. Eu vou dormir aqui. Aí eu vou pegar algumas coisinhas pra gente explorar a ravina. Tá. Pega aí. Eu acho que nesse episódio vai ser explorando a ravina. Aham, já acordamos aqui. Tá. E, gente, eu nunca dormi em uma ravina. Vai, Arthur. Vai explorando a ravina. Eu vou tragendo algumas coisinhas. Tá. Deixa eu ver. Eu vou fazer... Eu vou levar a fornalha pra gente esquentar ferro, pra gente fazer picareta nova. A gente ainda bem que a gente... Eita, Ellen. O que foi? Melhor tu pegar mais madeira em cima. Porque acabou? Não é porque pra gente fazer a nossa casa... A nossa... Então... Não, precisa mais não. Precisa mais não. Eu vou levar a comida também, né? Claro. A gente vai subir. Vou levar uma crafting table. Vou levar carvão. Tá. Eu acho que por enquanto é só isso. Gente, será que alguém já conseguiu fazer uma ravina? Acho que não. Não. Ai, meu Deus. Eu fiz um amor. É, é... Eu acho que é para TP. É, eu também acho. Ixi, onde é que eu tô? Eu tô... Eu tô em casa. Eu já tô de TP ou algo, né? É, gente. Eu acho que ela morreu tanto, morreu tanto, que elas spawnam em outro lugar. Deixa eu enfim, né? É, gente. Eu não sei por que eu quero... É, gente. Pelo menos dia, a gente vai ter slime pra brincar, né? Eu não consegui dar TP, não. Barra. Opa. TP. Arthur. Lael. Quem? Oi. Oi, Arthur. Tudo bom? Tudo. Achamos uma ravina e agora vamos explorá-la. Né? Tem um caminho aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada? Não. Olha, ali em cima tem ferro. Vamos pegar. Eu vou ver se tem alguma coisa lá em casa, viu, Arthur? Eu vou ver se tem alguma coisa lá em casa. Gente, a Ellen foi aqui à toa. Ué? Eu não voltei pra casa. Mas que a gente nunca mais voltei pra casa. Gente, eu não acredito que a gente perdeu nossa casa. Ah, não. E agora? Eu acho que a gente vai ter que fazer tudo de novo, Arthur. Ah, eu também acho. Ai, pessoal, eu não acredito que a gente perdeu nossa casa. Eu ainda não tô acreditando. Eu tô aqui no mesmo lugar que a nossa casa. Peraí, pessoal. Se eu conseguir achar, eu volto com vocês. Ai, ai, gente. Pessoal, conseguimos achar, né, Arthur? Sim. Conseguimos achar aqui. E eu acho bom a gente não ir muito pra Lombs, né, Arthur? Novamente. Então, bora encerrar o episódio por aqui. Porque já teve muitas coisas, né, Arthur? Muitos likes. E o Arthur pegou tudo que tinha naquela ravina, né, Arthur? Sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.